Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Círculo de Oração, onde nos reunimos em comunhão para elevar nossos corações em preces e súplicas. Hoje, em especial, voltamos nossa atenção e devoção à Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso amado país, é o reflexo da ternura e do amor maternal de Deus. Ela, que se manifestou nas águas do rio Paraíba, nos guia com sua luz e intercede por nós junto ao Divino. Maria, a escolhida entre todas as mulheres, é exemplo de humildade, pureza e entrega. Em sua imagem, encontramos conforto nas horas difíceis e esperança nos momentos de desafio. Ela é a estrela que nos conduz à presença de seu Filho, Jesus Cristo. Neste instante sagrado, unimos-nos em uma oração fervorosa, confiantes na intercessão poderosa de Nossa Senhora Aparecida. Que suas mãos maternais estejam estendidas sobre todos os espectadores deste canal de oração, atendendo às necessidades de cada coração presente. Oração à Sagrada Virgem Maria Aparecida. Ó Maria, Virgem Santíssima, Mãe Aparecida, olhai por nós, vossos filhos e filhas, que aqui nos reunimos com amor e devoção. Vós, que conheceis nossas alegrias e tristezas, escutai as preces que brotam de nossos corações. Mãe amada, pedimos vossa intercessão pelas famílias, pelos enfermos, pelos desamparados. Protegei nossa pátria, o Brasil, com vosso manto sagrado, abençoando cada lar e cada cidadão. Maria, estrela da evangelização, iluminai nossos caminhos para que vivamos conforme a vontade do Pai Celestial. Concedei-nos a graça de amar como vós amastes, de servir como vós servistes e de ser instrumentos da paz em um mundo atribulado. Em vossas mãos depositamos nossas preocupações, nossas alegrias e nossas esperanças. Acolhei, ó Mãe Aparecida, cada pedido silencioso de nossos corações, conhecidos apenas por vós e por Deus. Que, inspirados por vosso exemplo, possamos viver uma vida de fé, caridade e esperança. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós junto ao Seu Filho, e que nossas preces cheguem ao trono divino. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre conosco. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Terna e Compassiva, neste momento de oração, confiamos a Ti nossas ansiedades e preocupações, sabendo que em Tua intercessão encontramos refúgio seguro. Pedimos por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, pelos desempregados e pelos que sofrem em silêncio. Que Tua presença maternal console os corações aflitos e os guie para a luz da esperança. Rainha do Céu, olhai com bondade para a juventude, protegei os nossos filhos e filhas, guiando-os nos caminhos da verdade e da virtude. Amparai os pais, para que possam ser exemplos de amor e retidão, formando uma geração comprometida com os valores do Evangelho. Em meio às aflições do mundo, pedimos pela unidade e fraternidade entre os povos. Intercedei pelos governantes, para que sejam guiados pela justiça e promovam o bem comum. Que a luz da fé dissipe as trevas da discórdia e do ódio, e que, sob teu olhar materno, o mundo encontra a paz tão desejada. Nossa Senhora, estrela da evangelização, inspirai-nos a proclamar o Evangelho com coragem e a viver a fé de maneira autêntica. Que, como testemunhas do amor de Cristo, possamos transformar o mundo ao nosso redor, levando esperança aos que vivem na desesperança e amor aos que estão carentes. Em nossas fragilidades, ó Mãe, pedimos que nos revistais com vossa fortaleza. Concedei-nos a graça de enfrentar as adversidades com fé inabalável e confiança no amor de Deus. Que possamos trilhar os caminhos da santidade, perseverando na busca da comunhão com Deus e dos ensinamentos de vosso Filho, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, Advogada nossa, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai este canal de oração, seus espectadores e todos aqueles que se unem a nós neste momento. Que esta comunidade virtual seja um reflexo do amor e da paz que emanam de vosso coração maternal. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, em nossa fragilidade e confiança, consagramos-nos a ti neste momento de prece. Aceitamos teu manto maternal que nos cobre com ternura e nos guarda sob tua proteção. Reconhecemos tua intercessão poderosa e agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Consagramos nossas famílias, nossos projetos e aspirações, nossas alegrias e tristezas, colocando tudo aos teus pés, ó Mãe Aparecida. Pedimos que transformes nossas vidas, que guiadas por tua luz, possamos crescer em virtude e santidade. Maria, refúgio dos pecadores, conduze-nos ao teu Filho, Jesus Cristo, para que, sob tua intercessão, possamos experimentar a misericórdia divina. Que, como teus filhos e filhas, possamos seguir os caminhos da paz e do amor, irradiando a presença de Cristo por onde formos. Nossa Senhora Aparecida, abençoa-nos, guarda-nos sob teu manto e auxilia-nos em todas as nossas necessidades. Aceita nossa consagração como um ato de amor e entrega e conduz-nos sempre para mais perto do coração de teu Filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos os queridos irmãos e irmãs que se uniram a nós nesta poderosa oração à Nossa Senhora Aparecida. Que a Mãe Divina derrame suas bênçãos sobre cada coração generoso que aqui esteve presente, atendendo as súplicas e necessidades de cada um. Pedimos, com carinho, que compartilhem este vídeo com amigos, familiares e todos aqueles que buscam consolo e esperança. Que a devoção à Nossa Senhora Aparecida alcance cada vez mais corações, levando à luz da fé e o conforto maternal a quem mais necessita. Convidamos todos a se inscreverem em nosso canal de oração, para que possamos continuar a fortalecer esta comunidade virtual de fé e intercessão. Deixem suas preces nos comentários, pois juntos, como uma grande família espiritual, estaremos unidos em oração, sustentados pela força da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Que a paz de Deus esteja convosco e que Nossa Senhora Aparecida, em sua infinita bondade, continue a interceder por cada um de nós. Amém.